Eu já fui treinador de clube e eu nunca tive essa opinião, para já por um enorme respeito que tenho para os meus colegas, mesmo que pensasse no que eu teria dito, tenho um enorme respeito para os meus colegas, e depois porque, vamos lá ver, quem trabalha ao nível das seleções são altamente profissionais, todos os treinadores, as equipas técnicas são gente profissional e competente, e altamente competente, e portanto conhece muito bem e sabe muito bem aquilo que tem que fazer, porque há uma coisa que nós também não queremos, de maneira nenhuma, é prejudicar, não é só os clubes, é não prejudicar os jogadores, eu tenho que ir aqui 26, obviamente que não irão jogar os 26, ou não irão jogar ao mesmo tempo, e portanto o que se coloca é que, para os treinadores dos clubes, e eu percebo a questão, e percebo bem, para os treinadores do clube preferiram-nos ter do que eles estarem aqui se calhar 10 dias e não jogarem, ou só jogarem 5 minutos, e em termos do ritmo competitivo será um pouco diferente, mas nos clubes também iriam fazer uma coisa, a única coisa que iriam era trabalhar mais durante a semana.